Música Bem-vindo ao Manga Larga Marchador TV, programa oficial da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Aqui você acompanha tudo o que acontece na raça, reportagens, entrevistas e curiosidades sobre o cavalo sem fronteiras. E no MMTV de hoje tem Criador em Foco, aniversário do Museu Nacional da Raça e as competições do projeto Caminhos do Marchador da ABCC-MM. Em Santa Luzia, Minas Gerais, a última etapa de 2013 reservou surpresas para os participantes. Cavalgada planilhada em mata fechada. A sensação de estar participando aqui está diferente, é uma prova bem diferente. Apesar do abaixo aqui que passa um troco, foi muito divertido, foi bem legal. Imagens incríveis. Novas figuras da prova de maneabilidade, redil e bastão. Festa na entrega dos troféus. De Minas para a Bahia, o MMTV foi até o Aras Garoa, em Cabaceiras do Paraguaçu, que retoma as atividades de olho nas pistas. A qualidade é meta e 90% da tropa já tem o sufixo garoa. A gente vem cada vez mais tentando aprimorar essa marcha, trazer animais marchadores, sempre genuínos de marcha, com muita movimentação, muito diagrama. A dedicação da família Marques ao marchador se reflete na vida de todos. Meus filhos são apaixonados pelos cavalos, já estão comigo ajudando bastante, já participam. Todo este respaldo de ter uma família unida, agradeço muito a Deus e agradeço muito o cavalo. Museu Nacional do Manga Larga Marchador, em Cruzilha, sul de Minas, completa um ano. Projeto da ABCCMM preserva a trajetória de sucesso do Cavalo Sem Fronteiras. O cavalo dá essa recompensa pra gente todo dia. A gente vê, principalmente nos estudantes, nas crianças, adolescentes, aquele fascínio de poder interagir com a história, né? Todas as atividades da associação serão incorporadas dentro daquele museu, pra sempre estar mostrando a história mais atualizada para o mundo amante do cavalo. E no quadro Tira Dúvidas, saiba qual a diferença no desempenho do marchador quando o cavaleiro larga com a mão direita ou a mão esquerda durante as provas. Fique com a gente, o MMTV já está no ar! 25 anos a serviço da história. Começou com o pai e contagiou os filhos. No Aras Garoa, em Cabaceiras do Paraguaçu, Bahia, tudo gira em torno do marchador. Depois de um período de reformas na estrutura, a família Marques promete voltar para as pistas com tudo. O curioso é que o gosto pela raça passou de pai para filho também na família do gerente do Aras. Ou seja, todo mundo na propriedade vive e planeja a vida em função do cavalo. A reportagem é de Rony Rodrigues. As margens do rio Paraguaçu, o Aras Garoa está em perfeita sintonia com a natureza. A propriedade de 40 hectares pertence à família Marques, cuja relação com o Mangalarga Machador já dura 25 anos. São duas décadas e meia de uma história voltada ao aprimoramento da raça. E basta olhar o plantel para perceber que o objetivo tem sido alcançado. A minha tradição de fazenda é com o meu avô, nas férias passava em uma fazenda que ele tinha. E tinha um cavalo, mas não era de Mangalarga Machador. E assim que eu virei fazendeiro, eu comprei e iniciei com a raça Mangalarga Machador há 25 anos atrás. Dos 50 animais que hoje vivem no Aras, 90% são do sufixo garoa. Éguas e cavalos genuinamente machadores, segundo Miguel e os filhos Pedro e Marcelo. A gente sempre procurou focar na marcha, como eu falei, sempre seguindo os ensinamentos de nosso pai. Sempre gostou dos cavalos machadores genuinos do sul de Minas. E a gente vem cada vez mais tentando aprimorar essa marcha, trazer animais machadores, sempre genuínos de marcha, com muita movimentação, muito diagrama, aperfeiçoando, buscando cada vez mais atingir aquilo que a gente entende como o cavalo ideal de marcha para a gente. E eu acho que a tropa tem evoluído bastante. A paixão pela raça faz com que toda a família esteja diretamente envolvida com o criatório. Na verdade, criação de cavalo hoje é programa de união familiar, realmente. Eu, meu pai e meu irmão, metade do tempo do que a gente conversa é sobre cavalos, cruzamentos, enfim, a nossa paixão pelo mangá larga machador. E a divisão de tarefas aqui é uma coisa quase que natural. Por que descontrair o cavalo? Descontrair o cavalo, por que o cavalo descontrair o maxilar, descontrair a coluna. Quando ele descontrair, ele relaxa mais e entra com as pernas. Entendi. Aqui, a dedicação ao cavalo também é encontrada nas famílias de quem trabalha no Aras. Bel é o gerente e faz da rotina diária uma oportunidade para ensinar os filhos tudo o que sabe sobre o mangá larga machador. Vá descontraindo o cavalo. Melhora mais, levanta mais essa mão. Isso. Quando você está passando o que você sabe para ele, qual é a sua maior preocupação? A maior preocupação é que eu sempre passo para o meu filho, é respeitar, é ter humildade. Para a gente vencer na vida, a gente tem que ter humildade. Igual eu tive aqui, vim para aqui novinho, limpando as baias. Hoje eu sou administrador há 17 anos já. Já tenho 25 anos de garoto, a gente acabou de falar. Então, a maior preocupação que eu tenho é isso aí. Dá para dizer que toda a sua relação com o cavalo, o cavalo faz parte da sua vida? Está diretamente ligado à sua vida e à vida da sua família? Diretamente ligado à minha vida. Chega a me arrepiar quando fala, porque é o amor que eu tenho com o cavalo. Então, o cavalo é... Ou seja, todo esse respaldo de ter uma família unida. Agradeço muito a Deus e agradeço muito ao cavalo. Ricardo, de 20 anos, tem sido bom aluno. Aprendeu a montar com o pai e é um dos apresentadores do Aras Garoa. Ele gosta tanto do mangá larga machador, que está cursando o segundo período de zootecnia e quer se especializar em equinos. Por que exatamente você escolheu lidar diretamente com o cavalo? Na verdade, hoje é difícil enxergar a mim e a minha família, nós, sem o universo do cavalo. Porque eu cresci e não sei quando aprendi a andar. Pois acredito eu que aprendi a montar primeiro. Possivelmente vai passar todo esse amor para os seus filhos também? Com certeza, com certeza. Pelo que tudo indica, você também vai seguir algo parecido, algo que leve ao cavalo também? Sim. Talvez até o mesmo do mesmo. Apesar de competitivos, os animais ficaram afastados das pistas por um período, enquanto o Aras passava por uma reestruturação. Agora, os criadores estão voltando com força total para disputar os campeonatos espalhados pelo país. Cada vez mais a gente vai estar presente agora nas exposições, nas pistas, com animais de qualidade, para que a gente volte a cada vez mais estar no cenário das pistas, tanto da Bahia, do Nordeste, quanto do Brasil. Dentre os destaques da tropa, estão as éguas Pérola da Garoa e a recém-adquirida Traituba Alquimia. Outro que chama atenção é o Garanhão Teatro da Garoa. O teatro é uma aposta, um garanhão novo, primeira produção, a cria que está ao pé da Pérola. E nós vamos sair para a pista, eu tenho dado a produção até agora agradando muito. E é um animal que nós achamos competitivo, um animal puro, num sangue bem machado, bem cômodo. Eu acho que é bem moderno e vai dar muita alegria também para a gente. Com a função de garantir ainda mais qualidade ao plantel, indiscreto da JF Josemar é outra aposta do Aras. Eu acho que ele vem finalizando bem, nós temos os animais, os filhos dele saindo em pista com sucesso e vem coroando esse trabalho de acasalamento. Ele acasalou as filhas do líder JB, que por sua vez acasalou as filhas do herdeiro do porto, que foi o garanhão que fez a base do nosso plantel. Então, indiscreto está somando muito essa troca. Responsável pela reprodução e sempre em busca de uma genética apurada, Pedro acredita que o criatório está no caminho certo. Ao longo desses 25 anos criando, meu pai começou a sair, depois eu entrei no projeto, meu irmão também. E nós entendemos que, com algumas correções de rumos que nosso plantel foi tomando ao longo desses 25 anos e decisões que tomamos, sempre com o objetivo de evoluir a tropa e fomos absorvendo genética de fora, que entendemos interessante, características fenotípicas desses animais, trazendo para a tropa e melhorando realmente a genética do plantel e selecionando aqui dentro. E acaba que você tem mais confiança naqueles animais que descendem de éguas que foram daqui e essas éguas descendem de outras. Então, temos famílias aqui, cinco, seis, até sete gerações aqui de animais, principalmente na linha materna, nascidos aqui na fazenda. E para que não haja desvios de percurso, nada melhor do que contar com os conselhos e com a experiência de quem começou toda a história do Aras Garou. Como pioneiro, acha que a missão de passar essa paixão adiante já está sendo cumprida com sucesso? Ah, sem dúvida. Da minha parte aqui, meus filhos são apaixonados pelos cavalos, já estão comigo ajudando bastante, já participam do criatório. Hoje, eu diria, até mais do que eu, no direcionamento dos cruzamentos. E hoje, sem dúvida nenhuma, minhas netas já estão também, já tem seus Mangalarga Machador, cada um tem seu cavalo. E sem dúvida nenhuma, eu acho que isso é o que traz toda a família que o Mangalarga Machador consegue fazer, agregar em torno dele. E atenção, você que é apaixonado pela raça, já está no ar o site da Boutique do Machador com toda a linha de produtos que leva a marca do Cavalo Sem Fronteiras. Na página, é possível comprar roupas, calçados e acessórios para toda a família. É fácil e rápido. Você escolhe, compra e recebe na sua casa. Não deixe de conferir as novidades que a Boutique preparou para você. Vamos à primeira parte da Agenda do Machador. Fique atento para a programação das exposições especializadas e Copas de Marcha. A cidade de Boa Esperança recebe a terceira etapa da Copa de Marcha do Sul de Minas no dia 30 de novembro. A quarta Copa de Marcha do Aras Nova Tradição é destaque em Porto Ferreira, São Paulo, no dia 7 de dezembro. O 27º Campeonato Brasileiro de Marcha, CBM, e a 7ª Exposição Brasileira do Criador são destaques durante a Fenagro 2013, em Salvador, Bahia. As provas acontecem entre os dias 3 e 8 de dezembro. E no dia 6, também em Salvador, o 5º Marchador Fest vai premiar os melhores criadores e expositores do último ano hípico. O Oscar da Raça também vai homenagear personalidades que contribuíram com o crescimento do Cavalo Sem Fronteiras. E para você não perder esses dois importantes eventos, a ABCCMM, em parceria com o Hotel Estela Mares, em Salvador, reservou 300 apartamentos para os criadores e suas famílias. Não perca tempo e faça logo a sua reserva pelo telefone 0-71-3413-0200 ou pelo e-mail estela.com.br. Venham participar do CBM e do Oscar da Raça. E já no próximo bloco, as emoções do Caminhos do Marchador. Os competidores passaram por uma mata fechada sem trilha. Um desafio a mais. Abre o vídeo. Imagens incríveis, cavalo e cavaleiro integrados com a natureza na região de Santa Luzia, Minas Gerais. Já temos de olhar a natureza, ver as cachoeiras, dar um pouquinho de água para os cavalos e tomar rumo de novo, né? A gente volta daqui a pouco. Primeiro leilão online da Fazenda das Águas JM. Acesse marchadorjm.com.br Oportunidade única para adquirir coberturas e animais de cruzamentos consagrados no criatório. Acesse marchadorjm.com.br e faça logo o seu lance. A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil brindam um interesse em comum, crescer junto com o país. A Guabi faz parte da evolução da equidocultura, investindo no desenvolvimento da nutrição. A Guabi está preocupada em formar campeões. Desenvolvendo produtos que exploram 100% o potencial genético dos equidocultores. E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equidocultura nacional. Guabi e Mangalarga Marchador crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. O Aras Elfar prima pela caracterização racial e morfologia, pela comodidade, pelo andamento marchado. Aras Elfar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do Sul de Minas. O ano está chegando ao fim e o Caminhos do Marchador vai dar uma pausa até 2014. A quarta etapa do projeto foi em Santa Luzia, Minas Gerais. E olha que encerramento de temporada. As cavalgadas planilhada e ecológica não tinham trilha. Os organizadores demarcaram um trajeto no meio da mata. Um desafio incrível para o cavalo e para os competidores, que ainda enfrentaram duas provas diferentes na maneabilidade. O repórter Felipe Malaco acompanhou tudo e mostra como foi a cavalgada planilhada. Dezenas de conjuntos se aventuraram nas provas esportivas da raça durante a quarta etapa do projeto Caminhos do Marchador. Desta vez, o Aras Campelo, localizado na região metropolitana de Belo Horizonte, foi o palco da competição. Dois dias de provas com estrutura e ambiente ideais para mais uma festa do esporte na raça. Para nós é uma alegria muito grande, até porque a Campelo foi o primeiro centro de serviço a ser credenciado pela associação para desenvolver um trabalho na área de esportes. Então, para nós é uma honra poder receber uma etapa do Caminhos do Marchador na nossa casa, principalmente porque vem reforçar essa nossa vocação também para o esporte. A cavalgada planilhada deu início à competição. Entre os grupos formados por quatro conjuntos, estava a equipe Campelo, que fazia a prova pela segunda vez. Como eu já fiz uma vez, eu gostei bastante, é bem tranquilo, dá para aproveitar, as palitagens são lindas. É uma experiência única, quem não fez tem que vir participar. Como era a primeira vez, a gente ainda saiu um pouquinho do tempo, então treinamos mais e estamos com a expectativa melhor agora. Fabrício era o único cavaleiro no time das Amazonas. Os meninos são bem rigorosos, a questão de horário, questão de planilha, a gente tenta relaxar um pouquinho, mas elas não deixam não. Foram 19 quilômetros marcados. O caminho exigia mudança de velocidade em 46 pontos da prova. Em alguns, diminuía-se de 21 para 6 quilômetros por hora. As trocas aconteciam em grande parte do percurso na mata fechada, exigindo a atenção com o trajeto que os grupos deveriam seguir. Pra cá! Oh meu Deus do céu! Sabe que vocês estavam a gente, né? Desce aí, Denimato! A prova está muito bonita, muito agradável de se fazer. Trilhas muito bonitas, não tem estrada, dentro de trilha mesmo. E a sensação de estar participando aqui está diferente, é uma prova bem diferente. Esta queda d'água era um dos pontos de descanso dos conjuntos. Cinco minutos de refresco para os animais e de lazer para os competidores. Vê só em filme, né? Dá tempo de olhar a natureza, ver as cachoeiras, dar um pouquinho de água para os cavados e tomar rumo de novo, né? Já está na hora! Já está na hora! Vai lá! Vamos, Denimato! Foram 2 horas e 51 minutos previstos até a chegada à sede do Campelo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 19, 20! O que eu gostei muito desse tipo de trilha é que você realmente tem que explorar o cavalo. Tem subida, descida, lama por causa da chuva que teve agora, passar dentro de rio. Eu acho que você explora bastante a coragem do nosso cavalo também, que eu acho que é muito importante. E gostei, apesar do abaixo aqui que passa um tronco, foi muito divertido, foi bem legal. Na maniabilidade, o redio e o bastão eram as novidades entre as nove figuras da prova. O objetivo era simular novas atividades do trabalho no campo, além de provar as virtudes funcionais do marchador. O que nós fizemos na última etapa, nós usamos o bastão e aqui, além do bastão, incluímos também o redio. E acredito que quanto mais nós pudermos renovar, é importante. Com isso, você verifica que os cavalos têm que estar preparados para tudo. Murilo, do Aras Nembi, fez a prova em 1 minuto e 25 segundos, com o cavalo Cigano FK. O melhor tempo na classificação geral. Minha esposa que treina, prepara ele para a prova de maniabilidade, eu entro e faço só a minha parte. Se eu não atrapalhar ele, eu faço um bom tempo. É sempre assim. A prova de marcha foi realizada simultaneamente com a maniabilidade. A categoria feminino foi o destaque. Dez amazonas apresentaram os marchadores com a missão de extrair todo o potencial do animal. Aquela menina que monta melhor, que consegue manter seu cavalo mais na toada, que consegue manter o animal descontraído, bem friccionado, com isso ela vai exacerbar os movimentos do animal e com isso vai ganhar um ponto a mais na qualidade do seu animal. Então, a avaliação é basicamente do animal, mas o bom cavaleiro ajuda um bom cavalo. Uma boa amazona, no caso aqui da categoria. Uma boa amazona ajuda e aqui é até interessante, né? É o campeonato mais charmoso do Mangalago Marchador, né? Tem muita amazona, você é em pista, julga só homem, a maioria é raro, quando a gente julga uma amazona apresentando animais. E aqui muitas amazonas, né? Montando e montando bem. Fim de provas no Aras Campelo, mas não da quarta etapa do Caminhos do Marchador. Ainda nesta edição, a cavalgada ecológica e os resultados dessa última etapa do Caminhos do Marchador. Não perca! E agora a nossa agenda com os próximos cursos do projeto Manga Larga Marchador para Todos, da ABCC-MM. O segundo módulo do curso da raça para universitários vai ser realizado em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, entre os dias 29 de novembro e 1 de dezembro. A qualificação dos profissionais que lidam com a raça continua. O curso para mão de obra em casqueamento e ferragiamento é destaque em Recife e Pernambuco entre os dias 27 e 29 de novembro. Já o curso de mão de obra em equitação básica vai ser realizado entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro. E atenção para outro curso importante sobre a raça. O curso Gestão de Aras de Manga Larga Marchador, uma promoção da ABCC-MM e do Instituto Brasileiro de Veterinária, chega ao módulo 2. As aulas acontecem entre os dias 27 e 29 de novembro em Belo Horizonte. As inscrições já são abertas e podem ser feitas pelo site www.ibvet.com.br. Já o terceiro módulo vai ser realizado entre os dias 11 e 13 de dezembro. E conheça o novo site da Boutique do Marchador, onde você pode comprar uma linha completa de produtos que leva a marca do Cavalo Sem Fronteiras. São roupas, sapatos e acessórios para toda a família. Confira no endereço www.botiquedomarchador.com.br. E depois do intervalo, o Museu Nacional do Marchador completa um ano com mais de 6 mil visitantes do Brasil e do exterior. Seguramente é um cavalo bem montável para qualquer tipo de pessoa. Um sonho que a ABCC-MM tornou realidade para os amantes da raça. Uma referência no mundo do cavalo. Aquele fascínio de poder interagir com a história. Com o museu já consolidado, hora de pensar na segunda etapa do projeto. O que nós vamos correr atrás agora é o Museu Território. Não perca, a gente volta já já. O Aras Elfar, prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade. Pelo andamento marchado. Aras Elfar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do sul de Minas. Primeiro Leilão Online Norte da Marcha. A marcha na direção certa. A melhor seleção de animais para reprodução, trabalho e lazer. Apresentada pelos Aras Barra Zero, Canaã, Japoré, Tonico e Convidados. De 15 de novembro a 3 de dezembro. Primeiro Leilão Online Norte da Marcha. A marcha na direção certa. Realização Marcha News Leilões. Chegou a hora de você morar perto do seu lazer favorito. Conheça a Ípica Reserva Real. Localizada no vetor norte, a Ípica Reserva Real é um dos quatro condomínios que compõem o maior complexo imobiliário de Minas Gerais, integrando lazer, esportes, comércio e turismo. E é neste cenário perfeito para viver que a ABC-CMM apresentará, a partir de 2014, o seu novo Centro de Excelência Manga Larga Marchador, projetado para aproveitar o melhor da completa estrutura deste centro hípico. Pense bem. Se a ABC-CMM mudou para a Reserva Real, o que você, que é louco por cavalos, também não mudaria. Seu lugar é na Ípica Reserva Real. Vendas pelo 31-322-28-8000. Ou acesse reservarealbh.com.br. No início era um sonho, mas agora a ideia de criar um museu para preservar a história do marchador se tornou uma realidade para criadores e admiradores da raça. O Museu Nacional do Manga Larga Marchador tem atraído turistas do Brasil e até do exterior. A localização é privilegiada. Cruzilha, no sul de Minas, cidade que é considerada o berço da raça. Um projeto audacioso que se consolidou e já define os próximos passos. Há exatamente um ano, o sonho de reunir toda a história do Manga Larga Marchador virou realidade com a inauguração do Museu Nacional da Raça em Cruzilha. Que este museu represente o marco de uma história feliz de sucesso, que prossegue no rastro dos mais de 500 mil animais atualmente registrados e conduzidos por essa gente fantástica trabalhadora. Muito obrigado a todos. A alegria é uma satisfação imensa para nós, da raça Manga Larga Marchador. A gente vê que, além da alegria nos olhos, a gente vê alegria no coração das pessoas. Procurei criar um museu didático e eu pensava que uma pessoa que nunca ouviu falar de Manga Larga Marchador teria que entrar nesse museu, percorrer o museu todo, observar, ler, entender e iria se apaixonar pelo Manga Larga Marchador. A ideia, quando iniciamos o projeto do museu, era ter um projeto de museu moderno. Não é um projeto de museu antigo, vamos falar estoque de coisas antigas, coisas velhas. Então, quando nós decidimos contratar o Instituto Cultural Flávio Gutiérrez, pela experiência que esse Instituto tem de implantação de museus modernos, foi aí que nós conseguimos realmente ter um projeto de museu à altura da cultura que hoje a raça Manga Larga Marchador tem. Os mais de 6 mil visitantes que conheceram a história da raça no primeiro ano de vida do museu encontraram já na sede parte da história do Manga Larga Marchador. O casarão centenário, construído em Pauapique, pertenceu a Prudente dos Reis Meireles, que era proprietário da fazenda Bela Cruz, uma das mais tradicionais na formação do Manga Larga Marchador. Dentro, a casa é dividida em seis ambientes que apresentam a história da raça de maneira interativa. Recursos tecnológicos, multimídia e vídeos em alta definição são utilizados para despertar a curiosidade do visitante e tornar o passeio mais atrativo. Todos ficam surpresos, porque imaginava-se, quando falava do Museu Nacional do Manga Larga Marchador, então todo mundo pensava, pegaram uma casa antiga, centenária, de cruzilha e colocaram lá dentro peças antigas, e não é nada disso. O museu tem todo um aparato tecnológico e usando dos mais modernos meios de comunicação, e isso tornou realmente um museu muito prático e um museu top, de primeiro mundo mesmo. A gente vê, principalmente nos estudantes, nas crianças, adolescentes, aquele fascínio de poder interagir com a história, de estar ali de frente, poder ver, poder visitar locais. O cavalo nosso agora é um cavalo nacional, então você não vai ter só imagens aqui de cruzilha. Você tem imagens do Nordeste, você tem imagens do Norte de Minas, você tem imagens do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro. É um museu moderno, a primeira etapa está concluída, que é a própria casa, a história lá dentro, e a segunda etapa, que nós vamos correr atrás agora, é o Museu Território, onde vai ser visitação das fazendas tradicionais, fazendas pilares da raça magalaga marchador, e, por enquanto, nós conseguimos projetos pela Lei Rouanet Federal e pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, projetos já aprovados tanto no órgão estadual como no órgão federal, para a captação de recursos para implantar e a manutenção desse museu e implantar a segunda etapa. Franco e Grázia vieram da Itália e conheceram o casarão. Para eles, a experiência foi um mergulho em uma história incrível, difícil de esquecer. Eu realmente fico muito satisfeita, é como cada dia é uma descoberta nova, eu também vibro com a satisfação de todos eles, eu me emociono com todos eles, porque realmente é muito gratificante o cavalo dar essa recompensa para a gente todo dia, de ver a satisfação das pessoas, e eu também me sinto satisfeita. Nós temos um projeto pedagógico que foi desenvolvido pelo Instituto Cultural Flávio Gutierrez, que ainda não foi posto em prática, e, a partir do momento que nós consigamos colocar esse projeto em prática, nós vamos ampliar muito a visitação do museu, porque aí nós vamos incluir escolares de praticamente toda a nossa região, com a divulgação muito boa da nossa raça, e é um projeto de educação bastante bem feito, e que nós acreditamos muito nele. Isso foi muito bom para a cidade e para os criatórios locais, porque as pessoas vêm com o propósito de conhecer o museu, e fazem um circuito conhecendo os aras da região, então foi muito bom. Retratos e informações de todos os presidentes da associação estão nas paredes do espaço, além dos primeiros livros de registro, desde a fundação da entidade, em 1949. O museu está sendo atualizado, vai ser sendo atualizado sempre, com todas as atividades da associação, será incorporada dentro daquele museu, para sempre estar mostrando a história mais atualizada para o mundo amante do cavalo. Música Vamos então à agenda dos leilões do Manga Larga Marchador, chancelados pela ABCC-MM. Música No dia 28 de novembro, a Pupio Leilões apresenta o leilão virtual do Aras RRC. O remate é às 9 da noite. No dia 3 de dezembro, a Leilão Norte e a Sergema realizam o leilão virtual Oportunidades 3. O evento é às 9 da noite. No dia 5, durante o 5º Marchador Fest, acontece o leilão E.A.O., edição Fest Manga Larga Marchador. O remate é às 9 da noite. No dia 7 de dezembro, também durante o Oscar da Raça, vai ser realizado o leilão Marchador Top Bahia. O evento é às 8 da noite. O primeiro leilão online Amigos da Marcha acontece no site da Três Barras até o dia 30 de novembro. Na Pupio Leilões, o destaque é o leilão online Flajaú e Evolução até o dia 2 de dezembro. O primeiro leilão online Norte da Marcha vai até o dia 3 de dezembro no site da Marcha News. O primeiro leilão online do ARA Serena é destaque no site da Marcha Brasil até o dia 15 de dezembro. No site www.marchadorjm.com.br acontece o primeiro leilão online Fazenda das Águas JM até o dia 17 de dezembro. E o marchabrasil.com.br apresenta o primeiro leilão online Criação Marilisa e Convidados até o dia 20 de dezembro. No próximo bloco, a segunda parte da reportagem sobre o Caminhos do Marchador em Santa Luzia, Minas Gerais. Na Cavalgada Ecológica, um percurso de 13 quilômetros com imagens inesquecíveis. Me apaixonei, estou me apaixonando pela raça que estou entrando agora. Está maravilhoso. É um lugar muito bacana. E a festa na hora de receber os troféus. E no quadro, tira dúvidas, saiba qual a diferença entre sair com a mão direita ou esquerda do cavalo durante as provas. Continue ligado no MMTV. Voltamos logo. Jogo do Conforto e sua descendência O mesmo sangue, a mesma qualidade Isto é a direção definida e a genética continuada do Aras Conforto. Seu filho, o rumo do conforto. Seu filho, o rumo do conforto. Seu filho, o rumo do conforto. Sua neta, a ironia do Brasil. E seu filho, o zagalo do conforto. Aras Conforto. Raça do Sul de Minas, desenvolvida em São Paulo com um toque carioca. A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil brindam um interesse em comum. Crescer junto com o país. A Guabi faz parte da evolução da equidrocultura investindo no desenvolvimento da nutrição. A Guabi está preocupada em formar campeões. Desenvolvendo produtos que exploram 100% o potencial genético dos equidais. E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equidrocultura nacional. Guabi e Mangalarga Marchador crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. Primeiro leilão online da Fazenda das Águas JM. Acesse marchadorjm.com.br Oportunidade única para adquirir coberturas e animais de cruzamentos com pesquisa.